A professora Lóquio, que já chegou do Espírito Santo, está aqui conosco para essa mesa. Eu gostaria de agradecer o convite, o carinho da professora Luciana, que já esteve conosco em Vitória, num evento que nós realizamos lá a cada dois anos, para falar da interseção do direito com saneamento. Coisa meio que de maluco. Então eu gostaria de pedir desculpas aos senhores, porque um advogado, numa hora dessas, eu dei uma olhada no programa, sou praticamente um estranho no ninho. Todos iniciados na área técnica, todos trouxeram dados, e eu vou tentar trazer aqui uma forma de apresentar a Política Nacional de Saneamento Básico, através de uma perspectiva do direito, sem falar juridiquês, mas tentando apresentar as razões que eu considero sejam ainda um entrave ou uma contribuição do direito para o direito para o direito. Ainda ter tantos problemas para o seu desenvolvimento. Seja para a sua implantação, onde não existe, seja para a melhoria dos sistemas já implantados, em termos de quantidade, qualidade, tecnologia, seja para alcançarmos uma modicidade tarifária para que toda a população possa pagar porque a gratuidade, ela retira do consumidor, às vezes uma condição de dignidade para demandar depois melhorias então, o direito é problemático porque ele vai estar presente no sistema de saneamento do começo ao fim e provavelmente, no dia a dia, nós acabamos esquecendo disso então, eu não pretendo aqui traçar um cenário do saneamento eu não quero trabalhar o serviço de saneamento vou tocar em pontos específicos, mas não vai ser essa a pretensão obrigado nós vamos realizar nós vamos enfrentar o problema do saneamento como um cenário de risco jurídico para o setor e ao dizer um cenário de risco jurídico para o setor é tanto para investimento dos próprios órgãos públicos e especialmente como risco para a atração de investimento de empreendedores privados eu não tenho o menor problema de incorporar dinheiro privado no setor de saneamento não sou puritano a esse ponto tenho lá minha paixão ao saneamento público todavia, me apresentando capacidade de investimento porque enquanto a gestão pública ela não se apresenta até hoje não se apresenta muito aberta ao controle social para que a gente possa democratizar o acesso num cenário desse eu não sou tão contrário ao investidor privado aportar recursos e vamos reconhecer que todas as operações de saneamento são prens de relações jurídicas do apertar a descarga ao pagar a conta do sistema de drenagem que todo mundo diz não, a drenagem é capital os senhores que são iniciados não, lógico mas se o senhor perguntar para um advogado qual o problema jurídico na drenagem? nenhum é água de chuva que passa pelo caninho que vai para o buraquinho e que vai para algum riozinho no meio do caminho tem cachorro morto, rato morto o cavalo do carroceiro que morreu ligação clandestina de esgoto já nasceu problema ambiental já nasceu burla ao fornecedor de serviço relação de consumo relação ambiental, crime então não tem escapatória é relação jurídica em todo e qualquer instante da prestação de serviço de saneamento e infelizmente o direito é carente de preparo para o trato dessas questões essenciais ao saneamento e faço desde já uma anedota duríssima no dia 26 de outubro de 2011 fazendo até uma brincadeira foi a gota d'água na pauta do Supremo Tribunal Federal nessa data estavam presentes alguns processos para serem julgados um deles a definição da titularidade graças a Deus quem vai ser o titular olha como o direito é atrasado está tentando definir quem é o titular pelo serviço de saneamento se é município se é estado ou se é município e estado de forma cooperativa olha o nível em que o direito se encontra ainda no setor de saneamento todavia o Supremo não julgou essas azadinhas do Rio de Janeiro nessa data o que foi pautado o estudante de direito que ficou reprovado no exame de ordem tem ou não tem direito a ser advogado sem carteira da OAB ou sem necessidade do exame de ordem a constitucionalidade do exame de ordem tudo bem eu sou advogado tudo bem eu acho relevantíssimo o tema do exame de ordem todavia era muito mais republicana a pauta do saneamento que envolve há muito mais gente e envolve todo um sistema que estava e ainda está carente de definição porque ninguém nem a iniciativa privada é louca de aportar recursos bilionários porque no setor de saneamento milhão é o troco da bala então fala-se mesmo é bilhão ninguém vai aportar recursos bilionários num setor cujo contratante com quem eu estou negociando amanhã pode não ser mais o titular é só isso que a gente precisava enquanto isso o sistema ficou pendente de definição então o saneamento no Brasil em termos de atenção jurídica é tão carente que ainda gravita ainda gravita porque as adins definidas a partir do Rio de Janeiro da 18.000 da 1842 do Rio de Janeiro não foram necessariamente tão implementadas ou tão bem implementadas a situação fática do serviço está umbilicalmente ligada a essa insegurança quando há alguma evolução no setor especialmente para a captação de investimentos privados essas soluções jurídicas e econômicas precisam ser olhadas com muita atenção eu não sou muito fã desse fatiamento que fazem do setor através de locações de ativos e situações congêneres então vamos definir o setor é privado não é privado eu contrato alguém vai dizer são contratos novos mais sofisticados você que não está preparado para isso mas eu acredito que se definíssemos uma opção por concessão sem retalhar o sistema já que a briga dos estados para tomar o serviço dos municípios tinha como argumento principal a economia de escala eu acho que esse argumento seria meio que contrário a essas operações cirúrgicas perdão novamente em síntese Jesus Jesus a insegurança jurídica não vai ser salutar em nenhum sistema e é por isso que nós convivemos diariamente com problemas falando de serviços de saneamento precisou a legislação em 2007 pacificar aquela briguinha gramatical do que era saneamento água esgoto drenagem resíduo entra não entra a lei brasileira pegou o conceito mais geral possível água esgoto drenagem e resíduo e quando nós falamos no primeiro e bem complicado serviço de esgoto e fazemos a pergunta qual é o problema do sistema de esgotamento sanitário no Brasil a falta do serviço não necessariamente não necessariamente e fazendo um link com o direito a jurisprudência brasileira as decisões dos tribunais brasileiros pautam-se muito mais por insuficiência técnica do serviço do que pela ausência da prestação então nós vamos ter o problema da falta da coleta nós vamos ter o problema do local com coleta e sem tratamento e vamos ter o problema do local com coleta e com tratamento ineficiente o que implica em mitigação ou violação da disposição final própria ou acarreta a disposição final imprópria e aonde o direito pode interferir nisso e interfere em um bom argumento e em um mau argumento o bom argumento a lei brasileira 11.445 ao definir o sistema de saneamento no Brasil diz o que é cada um destes serviços serviço de esgoto significa dois pontos e transcreve o complexo de ou seja desde a captação desde os aparelhos desde a estrutura desde as instalações a captação a coleta ao tratamento até a disposição final adequada então temos duas perspectivas para encarar o problema do esgoto o esgoto não tratado e disposto na natureza de forma imprópria não pode caracterizar o conceito de serviço de esgotamento sanitário aí vem a legislação via decreto já não mais lei parlamentar e meio que fraciona este conceito de esgoto e os tribunais dizem que ali está presente esgoto tanto é que você pode cobrar ainda que proporcionalmente este é um problema que influencia muito no sistema a questão da fornecimento de água nós temos como problema o não abastecimento abastecimento insuficiente e o abastecimento sem qualidade a impropriedade do sistema de água em expandir e os senhores podem notar que em geral quando há expansão ela tende a gerar muito mais metros lineares de sistema de abastecimento em bairros com capacidade de pagamento do que necessariamente nos bairros sem capacidade de pagamento resíduos sólidos ausência de coleta e a coleta sem disposição final adequada e o resíduo sólido é algo bem crítico para a gente trabalhar a partir do direito porque nas operações de resíduo nós temos fases a coleta a operação de transporte a operação em alguns casos de transbordo e a operação de destinação final adequada a partir dos juridiquês eu tenho que definir a quem compete operar isso aqui e a constituição diz compete ao município o que for de interesse local o que fazer com o município que opta por colocar algumas dessas fases em outras cidades eu coleto no meu município mas transporto para outro para fazer o depósito em outro município porque o meu morador não quer conviver com abro aspas lixão e também não quer conviver com aterro mas também não quer pagar para que outro município recepcione o lixo dele se os senhores pegarem a tal da proposta de emenda constitucional da tributação ambiental há um dispositivo que diz os serviços de natureza ambiental e está sendo e esse e esse conceito serviços ambientais não é um conceito jurídico cristalizado então eu temo que a recepção de resíduos e a operação de aterros sanitários possa estar inserido será imune à tributação então o meu município não quer ter aterro não quer ter lógico não quer ter lixão mas também não quer ter aterro quer fazer disposição final do seu resíduo em outra cidade e quer que essa operação não seja tributada que seria uma forma do outro município pelo menos receber lá seus 5% de imposto sobre serviço então o direito vai estar aqui e deveria estar aqui num discurso um pouquinho mais ético a drenagem o primo pobre drenagem só da despesa essa é a forma de se pensar a drenagem era a água você consegue arrecadar taxa ou tarifa o esgoto você consegue arrecadar taxa ou tarifa a coleta e disposição final de resíduos sólidos tem contratos milionários ou seja tem uma paixão da economia por este serviço mas a drenagem não depois de cavado o buraco colocado e ela ali a visão é acabou ninguém mais gasta ninguém mais cobra ninguém mais arrecada não tem licitação não tem concessão não tem mais nada tanto é que estados e municípios se matam por água e esgoto ninguém quer drenagem alguém aqui já ouviu? o estado vai entrar com uma adim contra a lei municipal que está tratando a drenagem não lembro eu acho até que por uma perspectiva econômica quem levasse água e esgoto deveria levar a drenagem junto é igual linha de ônibus uma cidade tem 20 linhas de ônibus 15 tem capacidade de recuperação econômica 5 não tem são poucos moradores naqueles bairros eu vou deixar os moradores sem transporte? não redistribuição da tarifa para custear a cidade inteira deveríamos fazer isso com a drenagem até o dia em que o legislador através da lei 11.445 falou o seguinte a drenagem tem uma capacidade de arrecadação porque ela e veja isso eu estou imaginando o pensamento do legislador ela tem uma possibilidade de gerar uma função para o proprietário individual e não para a coletividade apenas e essa função para o proprietário individual é a sua proteção pessoal e a proteção do seu patrimônio então neste conteúdo de atendimento individualizável pensou o legislador os municípios podem criar uma taxa de drenagem quem sabe os municípios poderão dar um carinho maior a este primo pobre tudo bem alguém vai dizer no estado de São Paulo uma cidade tentou criar a taxa de drenagem e o tribunal de justiça do estado de São Paulo declarou a lei municipal inconstitucional dizendo que drenagem é um serviço universal e não tem nenhuma função de atendimento individual porém se eu não estou enganado essa lei é anterior à lei federal que deu essa polida na compreensão da drenagem e a lei municipal específica queria cobrar o custo integral da drenagem se quem sabe separarmos o joio do trigo atualizarmos o discurso e identificar uma parcela de recuperação desse custo pela função individual essa cobrança não possa ser feita e tenhamos uma capacidade maior de investimento no sistema então estes são problemas que vão trazer para todos os cidadãos e preocupação especial para nós que somos da área do direito relações jurídicas de consumo tributação relações entre entes da federação briga de estados e municípios relação com prestadores e entre prestadores relações urbanísticas e ambientais questões de direito financeiro e muito mais e é por isso que por vezes a gente briga por uma popularização eu costumo ser até às vezes mais enfático é preciso levar para a mesa do bar a discussão do saneamento como um problema jurídico e há princípios jurídicos apropriados para tratar o tema do saneamento porque conceitos de outras disciplinas quando trazidos para dentro do sistema do saneamento pode trazer problema especialmente por uma má compreensão exemplo clássico princípio da continuidade do serviço público nascido de uma preocupação com o indivíduo consumidor no sistema de saneamento nós temos um princípio específico que é o princípio da regularidade do serviço que não nasce de uma preocupação com o consumo individual mas com o consumo coletivo porque há situações de intempéries e que o fornecimento não poderá ser tão pleno quanto em outros períodos e a discussão tarifária que eu até já brinquei aqui um pouco com a criação da possível taxa de drenagem se você falar isso com um tributarista clássico ele vai morrer do coração até porque o tributarista é treinado para pensar em não pagar não é para pensar em pagar então alguns desses princípios são peculiares à legislação de saneamento e para quem tem um pouco de proximidade com o direito vai achá-los efetivamente estranhos porque quando nós ouvimos a expressão sempre princípio jurídico a gente ouve coisa curta todo mundo já ouviu a administração pública vai se submeter aos princípios da legalidade uma palavra só impessoalidade uma palavra só moralidade uma palavra só publicidade uma palavra só eficiência uma palavra só o maior que existe é supremacia do interesse público três palavras esse aqui é gritante é o nome de Dom Pedro na área dos princípios aí você pega os princípios da área de saneamento universalização do acesso ao saneamento até pequeno integralidade mínimo aí o terceiro princípio do abastecimento de água esgoto limpeza manejo de resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente o sujeito tem que pegar fôlego duas vezes é título de dissertação de mestrado porque o legislador fez isso ele não cometeu um erro isso foi caso pensado ele disse dentro dele o advogado o juiz o promotor o ministro do STJ o ministro do Supremo vão respeitar mais o que um princípio ou uma regrinha ou uma diretriz ou um objetivo vamos batizar de princípio que fortalece e de fato foi isso que aconteceu batiza de princípio que dá força maior instintivamente até porque senhores é uma tautologia dizer que abastecimento de água esgoto sanitário limpeza urbana e manejo resíduo sólido deve ser realizado de forma adequada à saúde e à proteção do meio ambiente é tão óbvio que muitas vezes isso não era obedecido porque quantas cidades conhecemos que o prefeito mandava instalar um sistema de coleta de esgoto e na outra ponta mandava jogar in natura no rio hoje não dá mais então começando o princípio da universalização do acesso saneamento a todos integralidade a todos através de todas as espécies do serviço água esgoto drenagem resíduo pulando para o quarto disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviço de drenagem e manejo de águas pluviais adequadas à saúde pública a segurança aqui que está pega para a cobrança a vida e patrimônio público e privado quando eu conseguir identificar o percentual da drenagem capaz de ser identificado como proteção do patrimônio privado eu tenho a noção de serviço não apenas universal mas serviço de interesse singular e aí cabe a cobrança de taxa é esse pequeno detalhe que especialmente as decisões judiciais não alcançaram adoção de métodos técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais uma grande deixa para dizer que o serviço de saneamento tem que ser em regra municipais porque as peculiaridades locais devem ser observadas esse aqui então quilométrico articulação com as políticas de desenvolvimento urbano regional e assim sucessivamente o município não tem dinheiro para implantar um sistema de água e esgoto na área já urbanizada da cidade e autoriza a criação ou tolera o surgimento de um loteamento numa área para lá da expansão urbana olha o custo que isso vai gerar e não vai cobrar do empreendedor é por isso que as políticas de saneamento devem estar conexas com as de desenvolvimento urbano e regional e habitação e assim sucessivamente princípio da eficiência e sustentabilidade econômica acabar com aquela velha prática de congelamento de tarifa muito comum em alguns sistemas municipais chamado serviço autônomo de água e esgoto que matam a qualidade do sistema e que viciam a autarquia de prestação de serviço com os infindáveis repasses do poder executivo utilização de tecnologias apropriadas e a adoção de soluções graduais e progressivas é ótimo pensar como é o sistema de destinação final do resíduo na Alemanha só que no menor município do Brasil não vai dar porque ninguém vai ter condições de pagar é o óbvio ululante é o óbvio ululante mas infelizmente ainda muito necessário transparência nas ações baseadas em sistema de informação e processo decisório institucionalizado tem um textinho do representante eu acredito que da ONU na área de saneamento em que ele questiona o sistema brasileiro de cruzamento de subsídio traduzindo em miúdos como é que as companhias estaduais os sistemas municipais de saneamento as entidades privadas até que não porque o regulador vai lá e e age um pouquinho melhor mas como é que essas entidades prestadoras especialmente as públicas compõem a sua política tarifária o que é a tarifa social como se chegou a tarifa social como é que eu estou cruzando a arrecadação de um de uma faixa de de consumidores para cobrir o déficit da tarifa social quem fez esse cálculo pensou no que a chamada tarifa mínima ela é mínima se fosse mínima ela só poderia ser utilizada para uma função e essa função é imaginemos ninguém consumindo nada durante esse mês qual é o valor necessário para o sistema ser mantido no zero essa tarifa seria a distribuição desse custo de manutenção do sistema sem previsão de parcela de lucro será que ela respeita isso ou eu estou fantasiando uma cobrança por estimativa não há essa clarividência no sistema e é por isso que precisaram de colocar um princípio de transparência nas ações que é conexo ao princípio do controle social raramente implementado audiência pública duas horas da tarde quinta-feira numa faculdade luxuosa no último bairro da cidade onde não tem transporte coletivo capturei o instrumento de controle alguém aqui já foi em audiência pública para trabalhar com o plano diretor urbano a iniciativa privada abre o laptop tem o município mapeado vai reduzir o coeficiente para tanto aperta o botão já sabe o prejuízo econômico o representante da associação de moradores local está perdido a pergunta cadê a defensoria para assessorar a associação de moradores é a defensoria por que não por que eu só posso pensar a defensoria pública para litígio e não para assessoramento eles são advogados assessoramento consultoria e foro vamos impedir o litígio vamos assessorar antes eu acho que a lei de saneamento deu mais poder para a defensoria do que para mais ninguém segurança e qualidade e regularidade integração das infraestruturas com a gestão eficiente dos recursos hídricos e em 2013 foi necessário colocar o 13º princípio adoção de medidas de fomento a moderação do consumo de água como se fosse a invenção da roda então vejam os princípios brasileiros expostos vão de 1 a 13 tecendo algumas obviedades e esquecem algumas situações que fora daqui as pessoas trabalham e eu vou passar rapidamente chamado princípio da valorização do saneamento que trabalha com a noção de valorização econômica e valorização política do setor por que valorização porque o saneamento em regra ou basicamente no imaginário ele traz a noção de desinteresse é por fora lixo bota fora esgoto bota fora e aquilo que eu boto fora quando eu ponho da porta para fora não me interessa mais não me interessa mais porque não é a minha atividade a minha atividade é ser advogado depois que eu rasguei o papel que se vire a cidade a minha atividade não é coletar papel e dar uma dor de cabeça danada eu pegar e ter que levar no depósito adequado então além dessa dificuldade o desinteresse é agregado pelo fato da complexidade da gestão do momento em que eu boto porta fora e além disso havia o desinteresse político na célebre frase brasileira obra enterrada não dá voto o interesse político hoje já está o desinteresse político hoje já está sendo vencido eu trago para os senhores um minuto no estado do espírito santo tem um programa de televisão chamado gazeta comunidades esse programa já completou acho que algumas dezenas de anos e a gente vê o comportamento do morador que é entrevistado nesse programa uma equipe de reportagem vai a uma comunidade e pergunta o que vocês desejam há 10 15 anos atrás as respostas eram eu quero uma praça de esporte eu quero um alambrado para o campo de futebol eu quero um ponto de ônibus eu quero uma pracinha em frente da igreja hoje as demandas são olha aquela vala céu aberto não dá para continuar olha o sistema ninguém está vindo pegar o lixo aqui a água está faltando não a água sempre foi reclamação mas não chegou o esgoto aqui ainda a gente tem fossa a fossa estoura a população passa a demandar e arroz e feijão do político é voto não é gente então quem está envolvido no trade político se não prestar atenção a essas demandas vou acelerar não terá sobrevida então como eu disse eu preciso trazer para o jurídico ferramentas que me habilitem a contribuir com a melhor gestão do saneamento algumas questões são necessárias para a compreensão disso desde a elaboração da política tarifária a mitigação ou discurso da suspensão e corte do fornecimento e orientar a elaboração da legislação do plano de saneamento eu não sei como ocorre aqui no estado de São Paulo mas é preciso parar com aquela receita de bolo aquele control c control v quem trabalha com planejamento especialmente em legislação já viu de tudo na década de 90 foi o boom dos planos de diretores urbanos em que você tinha região de montanha falando de litoral e manguezal não vou contar uma anedota que é verdadeira do meu estado não mas é problemática eu sou de uma cidade chamada Anchieta que é irmanada com São Paulo agora por conta do padre José de Anchieta temos lá agora o santuário do padre santo Anchieta a minha bela cidade sempre teve uma pujança econômica por conta do ICMS de uma empresa de exportação de minério e o prefeito contratava responsavelmente uma assessoria contábil e financeira para elaborar o orçamento disse que uma prefeitura de interior próxima não tinha a mesma condição financeira e pediu uma cópia do orçamento que também é que também é uma ferramenta de planejamento gente pegou o disquete disquete olha entregou para o pessoal falou assim adequa aí aonde está Anchieta bota o nome da cidade Campinas trocaram só que lei de orçamento é um problema trocadas as duas primeiras páginas o que sobra é o anexo de obras então fizeram aquela adequação lá e acabou sobrando algumas obras tipo recuperação do patrimônio histórico do padre José de Campinas control localizar onde tiver Anchieta bota Campinas asfaltamento da avenida Beira Mar de Campinas e Campinas não tem mar então reza essa essa anedota e que não é de todo não no fato específico mas na despreocupação com o planejamento porque nós viciamos a gestão municipal a ter o plano e não a ter planejamento porque isso é muito bom para o consultor porque se eu não ensino se eu não vicio o gestor a manter uma estrutura de planejamento eu vendo a ele um plano hoje um plano diretor um plano de saneamento um plano de resíduos esse plano vai ficar cristalizado e como toda lei plano ela tem uma função que é morrer por defasagem daqui a dois três quatro cinco anos ela vai estar defasada porque cumpriu seu objetivo temporal e eu vou lá e vendo de novo meu serviço então veja o sistema político especialmente municipal não trabalha a ideia de planejamento um processo e não um produto pronto e acabado então nós vamos ver os deveres do poder público e vou correr para cumprir o período porque todo mundo que fala de saneamento básico no Brasil ou saneamento ambiental diz, não, saneamento é um direito saneamento é inicialmente um dever e trabalhar com essa categoria jurídica dever jurídico fundamental é um problema porque há bem pouco tempo nós saímos de um regime duro de um regime de exceção e quem sai de um regime duro um regime de exceção quer discutir direito não quer discutir dever isso não é um erro isso é um comportamento histórico porque nós saímos de um regime patológico mas há deveres deveres do poder público e deveres do usuário dever do poder público dever de disponibilizar e não apenas disponibilizar disponibilizar de forma adequada integralidade universalidade qualidade quantidade irregularidade modicidade tarifária conexão com as demais políticas públicas e há dever dos usuários por exemplo eu não tenho o direito de estar ligado às redes de saneamento eu tenho um dever é obrigação legal segundo o dever de consumir responsavelmente não precisava daquele décimo terceiro princípio que veio validar as progressões tarifárias em regime de escassez ou por consumo supérfluo ou inadequado porque isso já decorre do sistema então nós precisamos através do direito apagar mitos para que nós possamos contribuir a questão das tarifas e taxas ainda mal solucionadas nós não sabemos ainda trabalhar com a tarifação se eu estou trabalhando com tarifação por estimativa ou com tarifação social eu não sei se eu estou trabalhando com tarifa ou taxa mínima eu não sei se eu estou trabalhando com uma progressão sancionadora o judiciário às vezes ainda bate na trave ao trabalhar com esses conceitos a progressividade como critério de tarifação o uso privado da propriedade sua casa é bonita 11 metros cúbicos sua casa é feia 6 metros cúbicos eu não quero saber se a pessoa só tem uma casa bonita e se a outra tem 30 casas feias fazendo especulação imobiliária o critério de capacidade contributiva é louco a política tarifária no Brasil hoje ainda é pautada com o pensamento da década de 60 e 70 vejam senhores as tarifas empresariais hoje na grande maioria das tabelas está fixada como comercial e industrial o dinheiro hoje está nos serviços gente não tem nem previsão na tarifa na tabela ah mas está incluído no conceito geral de comércio mas mesmo assim é um equívoco olha o industrial é quem tem dinheiro industrial 15 reais o metro cúbico o comercial 11 reais 10 reais o metro cúbico não importa se a indústria é a fabriquinha de picolé da esquina e se o comércio é o grande shopping center da cidade é loucura então eu tenho o problema das sobrecobranças da estimativa nos casos de impossibilidade de medição e vou correr o saneamento foi reconhecido como direito humano fundamental pela ONU já são cinco anos e nós não vimos o reflexo disso não é apenas na modificação do comportamento do prestador de serviço é na modificação do comportamento do jurista que trabalha com isso eu ainda fico pensando o saneamento como uma relação de mera prestação de serviço e não como um facilitador de acesso de um ser humano a um status de dignidade aí é um problema não tenho nada contra a cobrança não tenho absolutamente nada contra o saneamento se manter como um ambiente de mercado mas o consumidor já não é só mais um consumidor ele tem uma proteção adicional então vou adiante não preciso ah todo mundo fala votação na ONU foi unânime cuidado isso é uma verdade pela metade foram 122 votos a favor contra nenhum mas teve 41 abstenções e 29 ausências então isso fala muito o Brasil votou favorável mas há uma interpretação de que o saneamento no Brasil já era direito fundamental reconhecido através do pacto internacional dos direitos econômicos e sociais que fala que os estados tomarão medidas apropriadas para assegurar a concepção dos direitos de toda pessoa a um nível adequado de vida para si ou para sua própria família moradia adequada e assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida isso sem saneamento não dá e o conteúdo do dispositivo é genérico e foi referendado ou introjetado no Brasil pelo decreto 591 de 1992 ainda da época de Fernando Collor vamos passar e já vou concluir perdão então uma das questões que é preciso evitar quando a gente fala que estamos diante de direito humano fundamental a ONU alerta isso não pode admitir o discurso a título caritativo primeiro porque o acesso a água potável não pode ser entendido como caridade porque isso tende a retirar a capacidade de cobrança do usuário estão me dando então não posso reclamar aquela velha frase para quem tem nada metade ao dobro e não é assim que se encontre um preço pagável e há algumas sugestões este preço pagável para quem não tem condições de uma maior remuneração não pode ultrapassar 5% do rendimento familiar então são algumas considerações desculpa foram temas espaços que eu tentei trazer para pincelar como o direito tanto pode contribuir quanto pode servir de entrave se ele não se abrir para esse mundo e concluindo mesmo o saneamento envolve diferentes atores a engenharia o direito a economia o serviço social a tecnologia a sociologia perdão a tributação as finanças a administração as áreas ambientais sanitárias e assim vai o direito é mais um retardatário ainda do que um produtor de respostas tempestivas de todas essas disciplinas ele talvez seja aquele que mais tenha problema de caminhar então não vai correr não saiu ainda da questão da titularidade está claudicando na titularidade e já estamos na demanda por respostas jurídicas relacionadas ao saneamento como direito humano fundamental e os entes públicos ainda querendo decidir quem é o dono da bola desse jeito o jogo não vai seguir em frente de forma apropriada e aí infelizmente pobres de nós eu gostaria de agradecer novamente o convite os meus contatos estão aí e muito obrigado pela recepção dos senhores Aplausos